Bom pessoal, vocês viram ontem aqui que nós mostramos fotos do Pyong com a Sami no shopping E aí a Sami decidiu se pronunciar sobre o assunto e explicou o porquê que ela estava no shopping com o Pyong Inclusive disse que estava tirando um dinheiro ali do ex-marido Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve, toque no sininho das notificações E ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal Roda aí a explicação da Sami Eu fui sim no shopping com o Pyong Fui, porque quem me acompanha sabe que o Jake é fã de Galinha Pintadinha E eu não tenho televisão, a gente não tem televisão E aí o Pyong, eu poderia comprar? Claro Mas ele falou assim, olha eu vou comprar uma televisão para o meu filho, eu quero dar de presente para o meu filho Eu falei, pois então já que você vai comprar eu vou lá ajudar a escolher Fui junto e peguei uma bem boa, gigante E foi isso E mais um detalhe que eu quero adiantar aqui para quem gosta de mim e me acompanha Não fiquem surpresos caso vocês vejam eu e o Pyong juntos em algum lugar Porque ele é pai do Jake e ele sempre vai ser Ele vai frequentar aqui de final de semana, vai vir ver o Jake Ele vai levar o Jake para passear O Jake neném, o Jake mama no peito Então consequentemente eu vou junto A gente vai ter que conviver, a gente tem um filho juntos Bom pessoal, então na minha opinião assim Não caiu muito bem essa explicação da Samy Eu não aceitei muito bem isso daí Porque assim, cara eu não acreditei nisso, sério mesmo Enfim pessoal, mas comente aí o que vocês acharam Eu acho que realmente o Pyong e a Samy estão juntos Porque ela não precisava ir junto né, comprar a TV Vamos ser sinceros, mas assim, eu acho que eles estão juntos Eu acredito sim que eles tenham separado Mas acho que eles já voltaram Porque não é possível né gente E eu também acredito que não houve traição do Pyong Eu acho que o Pyong quase traiu a Samy Mas acho que ele não chegou a trair E isso nós veremos em breve no IA Record Bom, não se esqueçam de me seguir no Instagram Arroba Marqueado Oficial Para eu assistir para uma notícia mais imediata, mais rápida para vocês E clica no like, se inscreve, toque na sineta das notificações Até a próxima pessoal e tchau